Em vez de você ficar pensando nele Olá gente, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês esse LP de Leandro Leonardo de 1990 Ele foi o LP mais vendido do meio sertanejo Ultrapassou 3 milhões de cópias vendidas Ele foi diamante triplo Ó, esta é a capa Leonardo tinha 27 anos aqui E Leandro 29 E essa é a contra capa Aqui a ficha técnica Aqui está o disco Selo Gravadora Chantecler Lado A E lado B Agora o pôster Essas fotos foram tiradas na fazenda Agora vamos para as músicas Cadê você, composição O Daí José Talvez você se lembre Composição Antônio Marcos E de Carlos O Cheiro da Maçã Composição Zezé de Camargo Bom, se vocês quiserem saber como Zezé compôs essa música Eu vou deixar aqui em cima no card É só vocês clicarem no link e assistir o vídeo Beleza? Bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Agora Música Coração quer te encontrar Composição Rael Mais uma vez sozinho Marcas de Amor Composição José Fernandes Para Nunca Dizer Adeus Composição Pascual Areia Lima E José Neres Esse é o grande sucesso desse LP Música Pensa em mim Composição Douglas Maio Zé Ribeiro E Mário Soares Só Fazendo Amor Composição Newton Lamas Você ainda vai voltar Composição César Augusto Não tenho medo desta solidão Pois acredito no seu coração Ponto fraco Composição Rael Me abrace, me sufoque Que eu me queimei seu calor Desculpe, mas eu vou chorar Composição César Augusto E Gabriel Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Talismã O grande Sullivan E Paula Massadas Faz saudade triste pra ela Bom gente, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dê seu like Compartilhe em suas redes sociais Se inscreva no canal E ative as notificações Beleza? Ah, eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O meu Instagram Me siga lá, beleza? Então até o próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto